Olá pessoal, vou mostrar para vocês como é preparado o churrasco aqui no Rio Grande do Sul. Na noite anterior, é retirada a carne do freezer para descongelar e é colocado os temperos. Sálvia, alho, cebola, salsa, cebolinha e depois é colocado o sal. Não se assustem com a quantidade de sal. Vai ser preparada uma salmoura e isso vai ficar da noite anterior até umas 11 horas do dia seguinte. Então fica mais de 12 horas na salmoura, por isso essa quantidade de sal. Então viramos aqui e vamos colocar sal do outro lado. Então aqui nós temos uma paleta de cordeiro e também temos carne de boi. Vamos colocar a água agora. Essa paleta não tem como serrar agora, né? Ela está inteira porque está congelada. Então amanhã, quando acordarmos, ela vai ter descongelado. Aí pode ser feito pedaços menores para colocar no espeto na churrasqueira. Então vamos cobrir aqui com água e essa salmoura vai ficar, essa carne vai ficar na salmoura a noite toda para pegar todos esses temperos. De manhã, uma hora antes, vamos acender o fogo. Olhem que fogo lindo aqui na churrasqueira do meu pai. Meu pai já serrou a carne e agora vai espetar. Então aqui nós temos carne de cordeiro e também carne de boi. Meu pai espetando aí toda a carne. Então aqui a carne de carneiro é uma carne que tem bastante gordura, mas essa gordura vai desmanchar no fogo. Então meu pai está tirando o excesso para laçar toda por igual. Olhem que espeto lindo. Aqui estão nossos espetos já assando. Carne de boi e carne de carneiro. Olhem que beleza isso. Hum, está um cheirinho tão gostoso aqui. Gente, o que ficou pronto primeiro aqui foi o granito. Não sei se vocês conhecem. É chamado de granito aqui no Rio Grande do Sul. É uma gordura, uma gordura macia e docinha. A gente come como tira gosto antes do churrasco. Ah, que saudade que eu estava com esse cheirinho de churrasco aqui da minha terra. Muito bom. Então a carne de boi está pronta. A gente vai começar com a carne de boi enquanto espera a de carneiro. Então esse é o churrasco aqui do Rio Grande do Sul. Até a próxima. Tchau.